Você sabe que a vulnerabilidade é importante para o empoderamento familiar? Meu nome é Luciana Buschi e você, já encontrou seu psicólogo? Brené Brown fala de vulnerabilidade e a coragem de ser imperfeito. O que ela nos traz com isso? A importância de não esperarmos estarmos perfeitos para enfrentar a arena da vida. É importante que a gente saiba que vai enfrentar sim vitórias e derrotas e com medo, com vergonha, é preciso que a gente enfrente, seja relações, seja a vida por si só. A família empoderada é aquela que percebe a necessidade de compartilhar funções, em que não há o papel da mãe e o papel do pai, em que não há o papel da mulher e o papel do homem. Há aquilo que cada um deseja exercer. A família empoderada dialoga, a família empoderada comunica o que sente e como trabalhar a vulnerabilidade em uma família empoderada. Pois bem, ela é super necessária, porque ao comunicar o que você sente, você tem que estar lidando com a sua vulnerabilidade. E você tem que aceitar a vulnerabilidade do seu parceiro, do seu filho, da sua filha, enfim. É importante que você perceba que haverá momentos em que ele, ela, não saberão agir. E você não precisa trazer resposta para isso, você precisa sim ser empático e afetivo. Você precisa dar aquele colo quando necessário, o ouvido, simplesmente silenciar e escutar. É preciso que você consiga expor quando está sentindo falta, quando está sentindo falta da participação mais efetiva daquele pai, quando está sentindo falta da participação mais efetiva daquele parceiro. É preciso que você comunique seus sentimentos. Percebo muitos pais com dificuldade de comunicar seus sentimentos aos filhos. Ah, uma família empoderada precisa dar conta disso. Precisa dizer que sofre. Pois essa alegria é muito fácil comunicar, mas e a tristeza? Você consegue mostrar aos seus filhos que sim, é possível que uma mãe sofra, que um pai sofra, que um pai tenha medo, que uma mãe tenha medo. E não falo de medo do que está lá fora, eu falo de medo do que está aqui internamente. É preciso que você enfrente a sua vulnerabilidade e exponha com quem você tem confiança. E uma família empoderada é preciso confiar um ao outro, um no outro. Como dar conta, de forma mais prática, da vulnerabilidade no ambiente familiar? Pois bem, a gente traga um exemplo. Vamos pensar em uma família. Roberto, pai, Ana, a mãe e Pedro. Vivenciamos agora um problema com o Pedro. O Pedro está tentando aprender matemática e não consegue dar conta. Ah, Roberto se ocupa dessa função e vai lá tentar ensiná-lo. Porém, se irrita. Ai, aquilo angustia ele, mobiliza emoções. E ele sai de perto do Pedro para não expor o que está sentindo para o Pedro. E vai conversar com Ana. E chega gritando, falando, eu não aguento mais, eu não dou conta de educar o Pedro. Eu não consigo fazer com que ele aprenda matemática. Algo tão simples. Ana poderia ter dito nunca que ele vai aprender com um pai grosseiro da maneira como você o educa. Mas empaticamente, Ana percebe que aquele pai se irritou, sim, por não estar conseguindo dar conta. Por não estar conseguindo apresentar a sua forma ao filho. Então ela fala, calma Roberto, encontraremos a melhor forma. Quem sabe você busca agora se acalmar e leva posteriormente ao teu filho, com teu filho, um diálogo. E nesse diálogo você procura mostrar como é que foi a tua caminhada no aprendizado da matemática. Volte atrás. Recorde-se de quando você tinha 14 anos. Recorde-se de como era difícil, se para você a matemática é fácil, aprender aquela disciplina que para você não era fácil. Coloque-se no lugar dele. E busque agora fazer com que vocês, ou Pedro, sozinho, encontre a melhor maneira de aprender a matemática. Ele não precisa ser perfeito. Ele não precisa ter o mesmo conhecimento que você tem. Mas ele pode, sim, aprender contigo que não existe apenas uma forma de aprender, mas existe a sua forma de aprender. Que tal? Não é uma forma mais empática de Ana conversar com Roberto? Não é uma forma mais empática de Roberto chegar a Pedro? E aí vai. Existem tantos outros caminhos de falar sobre como comunicar sua vulnerabilidade. Por vezes o teu parceiro ou a tua parceira não vão conseguir chegar, assim como o Roberto não conseguiu chegar. De forma calma, tranquila, para falar. Estou sem conseguir dar conta desse problema. Mas você está de fora, está lá borbulhando as emoções, os sentimentos. Acalme. E se você naquele momento não conseguir acalmar, fale, eu vou me afastar. Mas depois nós vamos conversar e nós vamos encontrar a forma de sair desse problema. Perceba, uma família empoderada não é conhecedora de tudo. Não é sabedora de todas as fórmulas de vivenciar conflitos. Mas uma família empoderada aceita a fragilidade do seu parceiro, a fragilidade da sua parceira. Não espera perfeição. A família empoderada, sim, expõe seus sentimentos, expõe suas emoções, expõe suas fraquezas. A família empoderada, comunica-se. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo. E eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar mais conteúdos. E caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho, meus dados estão aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho